Oi, gente! Aqui é a Ana e hoje eu vim indicar alguns livros pra vocês que são livros, assim, extremamente específicos. São livros pra ler, pra você conseguir voltar a ler. Basicamente, são livros que vão te prender na história. Não é aquele livro que você, em qualquer momento, pode parar. É aquele livro que você vai devorar em um dia. Por que que eu trouxe esse vídeo? Eu tô abrindo meu celular porque minha cola tá aqui. Por que que eu trouxe esse vídeo? Porque eu, pra quem sabe, eu parei de ler livros por um bom tempo, inclusive, e eu tava tentando voltar. E aí tem alguns livros que eu lembro de ter essa sensação de eu preciso terminar porque esse livro tá muito incrível, sabe? É aquele livro que te prende mesmo, que não te deixa fazer outra coisa a não ser ler. E um deles eu li esses dias e eu falei, mano, eu preciso gravar esse tipo de vídeo. Então, cá estou! Eu separei oito livros que eu lembro de ter sentido essa sensação, inclusive esse que eu li esses dias e que me fez pensar nesse vídeo inteiro. Então, bora. O primeiro livro que eu vou indicar, que é justamente o livro que me fez ficar presa igual eu ficava antes, aquela coisa de ler o livro em literalmente um dia, foi Trono de Vidro. Era uma releitura minha, eu já tinha lido, só que, mano, sério, despertou aquela sensação de eu vou terminar esse livro hoje porque ele tá muito incrível, sabe? Eu não consigo parar de ler. Ele me trouxe essa sensação de novo e foi incrível, foi perfeito, sério. E eu tô querendo, já vou começar a ler os outros, né, pra eu conseguir acompanhar, porque eu sei que já tem, tipo assim, dois tijolos enormes dessa série, então eu preciso ler logo. O segundo livro é Estilhaça-me, que eu lembro que eu tinha uma urgência pra descobrir o que tava acontecendo e como que ia finalizar a história, que eu li os livros com uma velocidade enorme e eu fiquei muito presa na história. A autora é maravilhosa, eu sou muito fã da Tahereh Mafi, sério, ela é incrível. A escrita dela é poética, é maravilhosa, sério, ela é topíssima. Esse livro que eu vou indicar, que é o terceiro, ele não é muito conhecido, mas, assim, toda vez que eu vou pra minha casa e eu leio esse livro, eu releio, no caso, sério, dá um quentinho no coração e eu, como eu disse, eu leio de cabo a rabo em um dia e ele me prende, assim, só que não da maneira igual as fantasias fazem, do jeito que os romances fazem. Como se livrar de um empírio apaixonado é uma história fofa, eu devia ter feito o book talk aqui, mas eu não fiz porque eu fui idiota, mas é um livro muito bom e, assim que eu tiver ele em mãos, porque são dois livros, assim que eu tiver eles em mãos, eu vou fazer uma resenha, porque eu amo esse livro, sério, ele é muito fofo e ele me prende demais. Quarto livro que eu vou indicar é um que virou filme e o filme... Só de ter visto o filme, eu lembrei da sensação que eu tive lendo o livro, que é Deixa a Neve Cair, de três autores que eu sei que tem o John Green e a Maureen Johnson, a terceira autora, eu não lembro. Mas, gente, eu vi aquele filme e eu lembrei exatamente da época que eu tava lendo, que foi no Natal, em Bragança Paulista, no sítio da minha avó. Sério, e esse livro me prendeu tanto. São três contos, mas, assim, também li super rápido, porque eles meio que se conectam e aí eu vi o filme, gente, eu amei o filme de Deixa a Neve Cair. Quinto livro é Ana e Beijo Francês, ou qualquer outro livro da Stephanie Perkins, porque ela tem uma escrita tão fluida, que quando você vê se tá no final já, sério, você não percebe o tempo passando, você não percebe as páginas, você, sério, você lê, assim, você lê com um prazer enorme e você... É que nem eu falei, sério, a história não só te prende, mas também te insere naquele mundo e você fica, mano, eu tinha que ser amiga de todos esses personagens. Sexto livro é, mais uma vez, qualquer livro da Cassandra Clare. Eu não vou dizer qualquer, porque, querendo ou não, tem uma ordem cronológica pra você ler. Então, Cassandra Clare em geral. Eu lembro que quando... Eu demorei um pouco pra me adaptar na escrita dela, porque ela escreve em terceira pessoa, com um foco em cada personagem de um... Um por um, ela não faz o geral, sabe? Ela faz um foco em um personagem de cada vez. Eu demorei um pouco, vou ser bem sincera, pra me adaptar à escrita dela, mas na hora que eu peguei o ritmo, mano, ninguém me segurava. Tipo assim, eu lia... Eu lembro que eu chegava em casa depois da escola... Da escola. E aí, eu sentava e eu lia a tarde inteira, porque é uma história que você não se contenta, você quer mais, entende? E aí, você automaticamente tá preso. O penúltimo livro que eu vou indicar é uma trilogia, trilogia de mais ou menos de três livros, não faz sentido, mas é uma trilogia, que é a trilogia Legends. Se não me engano, tem resenha aqui no canal, mas, gente, sério. Eu lembro que eu cheguei no último livro e eu tava com uma sede de saber como que ela ia desenvolver a história, e foi perfeito. Me prendeu, assim, cem por cento, deu aquela sensação de, tipo assim, mano, tô inserida nesse universo, faço parte desse universo e eu quero continuar pra saber o que acontece nessa birosca. E por último, mais ou menos importante, é um dos livros que mais me impactaram no sentido dessa comunidade que a gente criou, não vou dizer que eu criei, porque eu não sou Deus. Mas essa comunidade que a gente construiu é baseada nessa trilogia, trilogia que, assim, eu amo com todo o meu coração. Eu não vou dizer dos outros dois livros, porque a gente finge que não existe, entendeu? Foi um delírio coletivo e é isso aí. Que é a seleção. A seleção, a elite, a escolha da Kira Cass. Gente, não existe trilogia mais prendedor do que ela. Vou fingir que a herdeira e a coroa não existem, porque, gente, sério, desapontada 100%. Não sei como a autora conseguiu estragar tanto a história. Mas, enfim, os três livros de essa eleição eu consigo engolir, assim, com uma facilidade. Eu lembro que toda hora que eu tinha que parar pra fazer alguma outra coisa, eu ficava muito frustrada. O meu pensamento só ficava no livro. Eu falava, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Sério, é incrível. A história te cativa, ela te prende muito, porque, cara, você quer saber como que a história vai ser desenvolvida, as tretas que vão ter. Sério, é um livro que dá um quentinho no meu coração, que dá uma nostalgia gigantesca. Inclusive, eu não vejo a hora de pegar os meus livros lá na casa da minha mãe trazer aqui pro Paraná, porque, tipo assim, eu preciso reler. Faz muito tempo que eu não relei essa eleição. Desde que eu gravei o vídeo, lá em 2014, eu não li os livros. Então, né, eu preciso me atualizar. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever e dar o like no vídeo. E me indica esses livros que, tipo, prendem, assim, você 100%, você consegue se desligar do mundo e focar só na história. Então, me indica se você tem algum livro desses que dá aquele quentinho no coração e que, de jeito nenhum, não deixa de sair do livro, que te mantém ali preso. Me indica, porque quanto mais livros assim, eu acho que mais rápido a gente consegue recuperar o ritmo de leitura. Principalmente depois de uma ressaca literária. Tá bom? Então, é isso. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!